Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte. Eu, Regiane de Camargo, e Christian Salles... Margo e Christian Salles apresentam aqui os conteúdos geralmente com vocês. Hoje o Salles está ocupado, está em uma reunião, não vai poder comparecer. Mas sejam todos muito bem-vindos. Nós trazemos aqui notícias, dicas de passeios, ilhas, trilhas, vagas de emprego para você que sonha em morar nesse paraíso, aluguéis para a temporada, tem premiações e muito mais. Então já ative os sininhos aí para você não ficar de fora de nenhuma promoção, de nenhum prêmio. Pessoal, nós estamos aqui agora, nesse exato momento, na Praia da Maranduba. Para quem não conhece a Praia da Maranduba, ela é a primeira praia aqui, praticamente a primeira praia, né, de Ubatuba. E ela tem uma excelente infraestrutura, como vocês podem ver. Hoje, nós estamos aqui. Estou aqui de frente a Rio Santos. A Rio Santos, nesse exato momento, ela está super tranquila, como vocês podem observar. Tanto o sentido Rio de Janeiro, que é naquele sentido ali, quanto o sentido Caraguatatuba. Aqui na Praia da Maranduba, nós temos diversos comércios. Do lado direito ali da pista, naquele outro lado de lá, nós temos mercados, padarias, lojas de roupa. Temos até a galeria ali da Maranduba, que ela é super famosa e super badalada. Aqui, geralmente, em época de temporada, tem aquela carreta Furacão, para a criançada se divertir. É uma praia muito procurada, bastante badalada. Aqui, nós temos apartamento também, para locação. Então, fica ligadinho aí, no Portal Litoral Norte. Deixe o seu joinha, para nos incentivar a trazer mais conteúdos, notícias, como essa daqui. À noite, nós estaremos lá na Feira do Carro, na Feira dos Automóveis Antigos, lá em Caraguá. Então, vim aqui fazer um passeio. A gente vai lá fazer um passeio, né? Viemos aqui gravar esse conteúdo para vocês, agora. Conteúdo fresquinho. Nós estamos agora em torno de, exatamente, com 28 graus de sensação e 31 graus. 31 graus de sensação e 28 graus de temperatura, pessoal. Olha só, a Praia da Maranduba tem diversos quiosques pela sua orla. Olha só, que caminhozinho mais lindo. Aqui tem pastéis, a gastronomia é diversificada. Pastéis, tem porções, tem bastante comelância. Porção de camarão, comelância à vontade. Olha só, que paraíso que é a Praia da Maranduba. Ela é vizinha da Praia da Lagoinha. Vizinha da Praia do Sapê, perdão. Que ela é logo ali adiante, a Praia do Sapê. Que, inclusive, ela fica de frente para a Ilha do Pontal. Então, quando a maré está baixa, dá para atravessar, para quem sabe nadar, né? Mais seguro, mas dá para atravessar a pé ali para a Ilha do Pontal. Mas a gente... Se você tiver que fazer essa aventura, leve boia, vá preparado com quem sabe nadar. E logo ali, a Praia do Sapê, nós temos a Praia da Lagoinha. Então, juntando a Praia da Lagoinha, a Praia do Sapê e a Praia da Maranduba, nós temos uma orla de em torno de 7 km, 7,5 km de extensão. Eu vou descer lá agora para a gente ver como que está a água, a temperatura da água. Pessoal, está fazendo um solzão de rachar. Tem famílias aqui curtindo a beça. Inclusive, anota uma dica aí. Essa aqui é a melhor época para você vir com a sua família. Por quê? O mar, ele está totalmente cristalino. Você não pega trânsito, você não pega mercados cheios, filas gigantescas como na temporada. E você curte esse marzão maravilhoso, esse paraíso aqui, essa praia, esse solzão só para você. A praia é só sua. Dá para você observar aqui, né, ó, que é verdade o que eu estou falando para você. Vou mostrar ali para você. Vamos mais pertinho ali da água, para você ver como que está a água. Pessoal, quando vocês vierem para a praia, traga sua sacolinha. Não deixe lixo no chão. No final do ano, épocas de temporada, carnaval, foram recolhidos toneladas de lixo. Isso é um absurdo, né? Mata animais marinhos, polui as nossas praias. Isso aqui tudo é nosso, é tudo nosso patrimônio. Então, vamos manter um lugar agradável. Imagina você chegar aqui, você deixa um resíduo, seu vizinho deixa outro, o outro guarda-sol deixa outro. Quando você voltar aqui, vai ter só lixo, não vai ter areia nem para você pisar. Aí depois o pessoal sai falando, nossa, que praia suja. Realmente, né? Se você não faz a sua parte, então vamos lá, cada um fazer a sua parte. Se você passar, ver um lixinho, uma tampinha, não custa nada você recolher. Olha só, pessoal, que paraíso, gente. Que lugar mais lindo. Realmente, estou pisando aqui na água. Ela dá para você entrar, a água realmente está um pouco geladinha, mas se você caminhar aqui, debaixo desse solzão, olha só, está rachando o sol de estourar pipoca. Se você caminhar nesse solzão aqui, de 30 graus de sensação, não tem como você não entrar na água, não é verdade? Fazer aquela caminhadinha e dar aquele tibum. Olha lá a criançada se divertindo. Olha só que show, pessoal. Ali, em cima, daquele lado de lá, é o Castelo dos Arautos. Então, ali tem outras praias também, dá para você visitar. Inclusive, a gente foi para uma praia lá chamada Praia da Caçandoca. Teve aquela série chamada Ilhados com a Sogra. A Praia da Caçandoca é muito bonita. Você tem que entrar ali por meio daquelas montanhas ali, passar pelo castelo ali, dos Arautos e ir lá para o meio do mato, para lá. Mas é uma praia muito bonita também. Inclusive, foi ali que... Perdão. Inclusive, foi ali que eu sofri um afogamento. Mas, graças ao nosso bom Deus, estou aqui de volta novamente para trazer conteúdos para vocês. Uma praia muito bonita e foi gravado aquele filme, aquela série da Netflix, Ilhados com a Sogra. Pessoal, para quem é inscrito no canal, aqui a gente dá vários prêmios. Então, se você vem para cá e consumindo uma porção, você ganha um drink num dos melhores quiosques ali da Praia do Lázaro. A Praia do Lázaro fica em torno de 10, 15 minutinhos daqui. Então, você ganha um drink no quiosque Bar Pérez. Aqui, o Portal Litoral Norte, junto ao restaurante Vitrine Pizzas e Massas, a gente fornece um jantar para você também. Então, entre em contato conosco para aluguéis de temporada, através do número 12-99-139-1915. Esse é o WhatsApp do Portal Litoral Norte, para você receber os vouchers. Acompanhe o nosso canal para você ficar por dentro dos detalhes das promoções. Ganha também um passeio de lancha. Então, fica ligadinho aí para você não ficar de fora de nenhuma promoção. Olha só o pessoal praticando ali no esporte. Que show! É o stand-up. Que batana, galera. Ali já é a Praia do Sapê. Vamos tirar esse zoom aqui. Olha só. Hoje está um paraíso. Então, só falta você aqui. Essa praia, ela está super tranquila hoje. Dá para você se divertir aqui com a criançada. Nós temos também casas para temporada aqui na Maranduba. Tem um apartamento com piscina, dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Bem pertinho da praia. Tem uma piscinona para você se refrescar com a sua família. Cabe até oito pessoas. Temos uma casa no Lázaro também para locação. Piscina, churrasqueira, ar-condicionado nas três suítes. Fica apenas 250 metros do paraíso da Praia do Lázaro. As vizinhas da Praia do Lázaro é Praia da Sununga e Praia Domingas Dias, que dá para você ir a pé também e conhecer a Sununga, que tem a famosa Gruta que Chora. Dá para você fazer fotos incríveis lá na gruta, que é a capital do Skimboard, uma modalidade de prancha de surf, né? Com uma prancha arredondada, menorzinha, que vai da areia para o mar. Não aquela que vem do mar para a areia. Então, capital do Skimboard e Ubatuba, capital do surf. Bora lá? Vou mostrar para vocês, nesse exato momento, como está a Rio Santos. voltar para lá. Então, pessoal, é isso aí. Temos aqui diversos comércios, diversas indicações aqui para vocês, dos melhores locais, onde você come, restaurante barato, preço bom, comida de qualidade. Então, aqui no Portal Litoral Norte, temos tudo isso a oferecer para vocês. Notícias. Chegando já aqui na... Nós estamos aqui na Orla da Maranduba, passando por aqui. Os quiosques. Tem chuveirão. Tem o banheiro. Então, você pode vir para cá, ficar despreocupado, porque tem uma excelente infraestrutura. Praia da Maranduba indicamos para você. Olha só que coisa linda, pessoal. Aqui a natureza é muito presente. Nós estamos rodeados pela Mata Atlântica. Foi encontrado até 11 aqui em Caraguatatuba, hein? Que é a nossa vizinha. Ó, Rio Santos tranquila. Bairro da Maranduba. Muito bem organizado. Com diversos comércios. E é isso aí, galera. Temos rodízio também de pizza. Você ganha também o rodízio. Então, fica sempre ligadinho aí no canal. Porque a gente sempre tem novidades aqui, hein? Rodízio na pizzaria Tortilhão. Então, estivemos lá ontem. Acesse os vídeos aí. Vídeos aba shorts. Temos outros vídeos aí também, que shorts são vídeos curtos. Tem vídeos ao vivo, que a gente geralmente entra ao vivo. Então, ontem nós gravamos lá na pizzaria Tortilhão, que é o melhor rodízio do litoral norte de São Paulo. Preço super acessível. R$ 49,90 por pessoa. Super tranquilo. E ainda você tem a possibilidade de ganhar um rodízio aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.